É mais uma colheita de sangue para a pesquisa científica. São duas gotas para o estudo de hemoglobinopatias, uma gota para o estudo de surdez genética e a outra gota para o estudo da rubéola, porque uma das causas de surdez na criança muitas vezes é a infecção durante a gravidez, não só da rubéola, mas da toxoplasmose e do megalovírus. Aqui em São Tomé não há como diagnosticar estas patologias, mas sendo a rubéola uma doença que existe vacinação e que podemos evitá-la e não existe essa vacina em São Tomé e Príncipe, poderá ser um dos pontos em que podemos fazer a prevenção. Portanto, cada destas gotas já está autorizado pela Comissão Dética de São Tomé para os diferentes estudos. Depois disto tudo, já vamos com 189, esta é a amostra de 189, vamos depois dedicar um tempo ao laboratório para fazer a pesquisa de anticorpos para a rubéola, de hemoglobinopatias e de surdez genética. O objetivo dos estudos é saber o porquê de tantos casos de surdez em São Tomé e Príncipe. Se haverá alguma relação entre a surdez e os traços de hemoglobinopatias, ou seja, que é uma deformação dos próprios eritrócitos que poderá estar na presença da exposição à malária, poderá ser a causa da surdez, ou eventualmente, se for o caso, a existência de infecção por rubéola que afeta, por exemplo, as mães grávidas e que possa desencadear a surdez, e nomeadamente alterações ao nível da vista, que também é frequente aqui em São Tomé. E, por outro lado, sendo São Tomé uma ilha, poderá estar também na origem de tanta surdez, uma surdez congénita, ou seja, a transmissão de pais para filhos, que leve à propagação desse defeito. Estudos que, se tudo correr como previsto, estarão concluídos no início do próximo ano e fazem parte do doutoramento desta especialista em otorrinolaringologia. Os resultados serão apresentados no arquipélago. O povo de São Tomé é quem interessa mais para poder fazer algum papel preventivo nesta situação. Depois de integrar várias missões de otorrinolaringologia ao país e preocupada com a situação encontrada, Cristina Caroça procura, sim, chegar às causas de inúmeros casos de surdez em São Tomé e Príncipe e, desta forma, encontrar soluções para o efeito.